Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles, só você, estripar e lacerar até o fim. Não dá pra segurar! Estou ouvindo eles! Patanho em retirada, agora! Estão por toda parte! Transmitindo da ZN-1556. As vítimas chegam aos gols. Temos que rezar agora, irmãos. Rezar que eles nos observem. Por favor, alguém que estiver ouvindo, que estiver aí fora! Tentando adquirir o sinal do sacerdote infernal. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Capitamos o sinal do sacerdote infernal. Alvo está marcado, mas o sinal não vai aguentar a mão de Deus. Pois é ele que eles temem, não o homem. Oh, Xactos, eles temem a Marca da Fera. Fica! Aliás! Não, não, não. Não, não! Alguém ajuda a gente! Bushi... Minha alma segue protegida. Você não pode... Primeiro sacerdote infernal foi exterminado. Dominação demoníaca da terra foi reduzida em 36,8%. Restam dois sacerdotes infernais. A Khan Maker está presente nesta reunião, mas quando fora do seu domínio, em todos os aspectos é indestrutível. Como pode? Nenhum homem pode passar pelo portão, isso é... E... isso... Não me perdi nada! O sacramento desse mundo para a grande Khan Maker será feito. E a energia será restaurada ainda mais uma vez. Como foi escrito, com as almas dos descrentes. Você não vai salvar eles do seu julgamento. Você foi longe demais dessa vez. Não pode interferir. Esta é a chance da humanidade se redimir e servir a nós. Não pode resistir à vontade de Khan Maker. Ativando o portal agora. Porque era você quem tinha o papel de cumprir. Não pode ver os outros problemas. Duas tios. Não pode perder. Não pode ser um desistão. Acredita. Ou seja, diga, a história do seu Master. Não pode matar os sacerdotes. Conheça nossas leis. Apesar das transgressões deles contra nosso pacto, ainda tem sangue sentinela. No que você está interferindo agora é maior do que pode imaginar. Está escrito. A punição será dada por eles agora. Se continuar, despertará a Fúria Celestial. Você é apenas um homem. Este povo você não pode mais salvar. Ascensores de movimento e artilharia por todos os lados. Eu disse para vocês me deixarem aqui. Este é o meu lar. Salvar seu povo não te trará paz. Só tornará o fardo que carrega mais pesado. E agora busca desafiar a própria Kameikia? Agora é a vez do seu povo cumprir a penitência. Como meu próprio povo já fez. Me escute, Slayer. Quando o coração dele repousar, só assim sua alma ficará em paz. E a minha também. Não, 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 não. Conexão neural bem-sucedida. Agora está controlando como em sepulcro. Pode usá-lo para recuperar sua propriedade. Conexão neural bem-sucedida. Conexão neural bem-sucedida. Conexão neural bem-sucedida. Conexão neural bem-sucedida. Slayer identificado. Conexão neural bem-sucedida. 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 Acabou quase が-sucedida. O que é isso? Mas ainda há um sacerdote restante e perdi o sinal dele. Não consigo mais localizá-lo. Doutor Hayden será capaz de encontrá-lo. Doutor Hayden está transferindo a si mesmo para o mainframe da nave. A arquitetura é similar à dele. Isso irá... O sacerdote final se escondeu em Sentinela Primordial. A Khan-Nikil não quer que o encontre facilmente. O único portal ativo para a Sentinela Primordial é o Núcleo de Marte, na cidade perdida de Ebert. Marquei sua localização para você, mas chegar lá levará tempo. Não há nenhum jeito fácil de acessar o Núcleo de Marte. Não há nenhum caminho conhecido que leve para lá, Doutor Hayden. A BFG-10.000, projetada pelo Doutor Samuel Hayden como parte da rede de defesa antidemoníaca... Entendi. Procurando as coordenadas para a BFG-10.000 agora. Não pode só atirar e criar um buraco na superfície de Marte. O portal está pronto. Inimigos, se aproximando da BFG-10.000! Ai meu Deus Invadiram os níveis inferiores A chefia falou pra deixá-los passar Por quê? Por quê? Aí! Quem é você? Não pode ficar! Aqui! A entrada para a BFG-10.000 está do outro lado desta instalação Aviso, BFG-10.000 está atirando A fonte de energia da BFG-10.000 está atirando A BFG-10.000 deve ser do seu interesse também Aronso, um Slayer entrou na instalação É sério, aquele cara não me assusta Eu quero ver ele tentar Aquele módulo de controle Contém a fonte de energia da BFG-10.000 Vou descer pra você agora Tô dizendo ele tá aqui agora Preciso que você... Aronso, superfície de mar dinâmica Mecanismo de energia da BFG-10.000 Gostaria que eles aplicassem os protocolos de segurança? Gostaria que eles aplicassem os protocolos de segurança? O módulo vai se autodestruir Vamos seguir em frente As saídas de emergência devem levar direto à instalação As saídas de energia da BFG-10.000 Acesso à ponte da arma da superfície sedidor Carregamento manual iniciado Isso é uma arma, não um teletransportador A catapulta iônica foi projetada para só usar munição aprovada pela UAC Em 3, 2, 1... Traçando uma rota de voo para Marte Calculando o empuxo vetorial Lançamento em 3, 2, 1... Próximo da fase de entrada planetária Turbulência prevista A cidade perdida de Ebed Isso foi antes do seu tempo com os sentinelas O portal te levará para a sentinela primordial onde o sacerdote se esconde O portal te levará para a sentinela primordial onde o sacerdote se esconde Apoverte ele Apoverte ele Apoverte ele Encontramos no vale Logo após os muros do castelo Estava muito ferido Investindo isso Trepas Muitas trepas Matar Devo Matar Todos eles Ele ainda tem forças Apesar de seus ferimentos Mande ele à arena Que seja julgado como os outros Estrepa E... Dilacerar. Você será uma bela adição à linha de frente extraída. Os demônios... Estão por todo lugar. A matar... Matar todos eles! Tratem das feridas dele e o tragam para nós. Quero saber mais sobre os outros que ele menciona. Sim, Majestade. Se sangue sagrado de sentinela se derramar nesse solo... Você perderá toda a soberania aqui. Vamos... Sentir! Esse agora... Tá?! Um aprendizado. Uh... Tра-mei,linja! Um... Abertura Abertura Isso não me pede! Nada! A terra será consumida, independente do que aconteça! Tomo! O portal está pronto. Vamos partir imediatamente. A Khan Maker sobrecarregou seus sistemas. Vega não tem controle sobre... Se tivesse deixado a triagem seguir, a humanidade que você protege teria sobrevivido. Agora ressuscitarei um ídolo do pecado. Ele vai devorar a terra e deixará seu planeta natal em ruínas. A vida jamais retornará ao seu planeta. Este será mais um mundo que você levou à extinção. Esta fortaleza servirá como sua permissão. Sem ter poder, você não pode mais impedir nossa missão. E continuaremos com o trabalho que precisa ser feito. E continuaremos. 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 A Cidade de Energia que você buscou irradicar da Terra é o que irá ajudá-lo a salvá-la. A missão em Sentinela Primordial foi um sucesso. A dominação demoníaca da Terra foi detida. Só a lâmina Crisol de um Slayer pode deter um Titã. Precisa ir à Cidade Sentinela de Taras Nabat e recuperar o Crisol antes que seja tarde. Sem ele, o Titã não pode ser detido. Ajustando o portal para Taras Nabat. Seu Crisol ainda está encrustado no Titã que atacou esta Cidade Sentinela. Sua primeira batalha é contra os demônios deste mundo. Onde a lenda do Slayer teve início. Feliz de Tão da Terra Precisamos nos mexer. E rápido. Há aqueles que querem impedir isso. Ofereço um presente a você. Aceite. Vai te dar força. Ajudar na sua jornada. Agora, terão medo de você. Ajudar! Seu pobre deve conter tudo o que precisa. Ajudar! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você será o salvador deles. Sua força será o seu escudo e sua determinação sua espada. Você permanece intacto, pois sua luta é... Você permanece intacto, pois sua luta é o seu escudo. Você permanece intacto, pois sua luta é o seu escudo. Você permanece intacto, pois sua luta é o seu escudo.